Olá, eu sou Ana Olívia Navê, parteira mexicana, com uma trajetória de quase 35 anos de partejar, de acompanhar partos e bebês e mulheres nascendo e parindo, assim como de ministrar cursos, workshops, seminários ao redor do mundo, em mais de 40 países já. E gostaria de dizer o seguinte, que a gente está passando esse momento muito delicado do nosso planeta, da humanidade, em que a gente está precisando ficar mais recolhido em uma reflexão profunda, inclusive sobre a natureza, sobre o poder da natureza, as plantas, os animais, estão expandindo também esse espaço, agora que os humanos estão mais recolhidos, mas que a gente possa, como ser humano, se apoiar, a gente possa aprender, refletir, expandir a nossa intuição, nosso conhecimento e a nossa capacidade de cuidar umas das outras e uns aos outros. Eu estou criando uns workshops virtuais para convidar vocês a participar e me acompanhar nesse aprofundamento dos nossos estudos, das nossas reflexões e aprendizados no mundo do nascimento e que a gente possa, então, expandir nesse momento de recolhimento, mas também de expansão. Venham comigo, que eu vou mostrar para vocês como podem participar. Vem, que eu vou mostrar para vocês! 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 Vem, que eu vou mostrar para vocês!